As interações entre animais selvagens podem conter desfechos realmente inesperados. Alguns dos melhores momentos capturados por câmeras estão disponíveis no vídeo de hoje. Chacais e raposas não se dão muito bem. Essa pequena raposa foi capturada por dois chacais e seu fim não poderia ser diferente. Dilacerada por dentes resistentes e afiados, essa raposa não teve como se defender. Gangues de macacos estão em busca de fêmeas. Esses grupos de solteiros representam uma grande ameaça para os machos alfa. Neste caso, o líder está claramente em desvantagem numérica, mas ele está determinado a defender sua posição. Os harens podem variar desde pequenas unidades familiares de 12 indivíduos até tropas com centenas de macacos. Cuidar de tantas fêmeas é uma enorme responsabilidade. O líder dá um seu primeiro aviso, mostrando agressividade. No entanto, os invasores ignoram o aviso. Então, ele decide tomar o controle da situação e se retira para um território mais alto. Eventualmente, ele precisa descer. A única solução é arriscar uma fuga. Ao retornar à sua coalizão, ele reafirma seus laços com as fêmeas. As macacas permanecem em seus grupos familiares para a vida toda, unindo-se para caçar, se acariciar e criar seus filhotes. É um mundo dominado pelas fêmeas, onde os machos podem ser substituídos por uma coalizão rival que se aproxima. O líder recorre a uma tática assustadora. Ele pega um filhote e retorna à batalha. Talvez, ele esteja tentando atrair as fêmeas para ajudar a expulsar os invasores. No entanto, o plano falha. Os machos solteiros atacam mesmo assim, e o filhote fica ferido. Ao soltar o filhote ferido, o líder enfrenta o inimigo ainda mais enfurecido, sua própria coalizão. Mas quando os solteiros retornam, é uma batalha definitiva. Em uma selva exuberante, um leopardo observava atentamente um grupo de antílopes que pastavam despreocupadamente. Seu instinto aguçado indicou qual presa era a mais vulnerável, e ele se preparou para atacar. Com uma explosão de energia, o predador lançou-se sobre a antílope selecionada, utilizando seu peso e agilidade para dominá-la. Mesmo sendo duas vezes maior, a presa não teve chance de se recuperar diante da acrobacia letal do leopardo. O ataque surpreendente derrubou o ungulado, mas sua companheira demonstrou lealdade inesperada e correu em seu auxílio. O felino desprovido recebeu um poderoso golpe de chifres direto no peito, desferido pelo antílope destemido. Lançado para trás, o leopardo teve que fugir, reconhecendo que, mesmo com toda sua habilidade e força, enfrentar adversários subestimados, poderia resultar em derrota. Enquanto isso, não muito longe dali, uma fêmea de leopardo estava ensinando seu filhote as habilidades necessárias para sobreviver na selva. O filhote brincava, sem saber que uma hiena faminta observava a família felina. A hiena, desejando atacar a família manchada, avançou em direção a eles. A fêmea do leopardo, enfurecida, lançou-se contra a hiena como redemoinho implacável. Com suas patas listradas, ela desferiu golpes devastadores no rosto do adversário, usando suas garras afiadas e curvas. Embora a hiena fosse maior em tamanho, o instinto de proteger sua cria fortaleceu a fêmea do leopardo, que afastou o inimigo e o atordoou com um ataque terrível. A dor forçou a hiena a se retirar em uma cena impressionante. No entanto, a hiena não tinha a intenção de desistir. Ela provocava o leopardo permanecendo presente. Em uma tentativa de intimidar, a fêmea do leopardo deitou-se demonstrativamente no meio de um lago, sentindo o desagradável sabor da água contaminada pela presença da hiena. Apesar de não estar satisfeito com a situação, o leopardo percebeu que a presença da hiena ameaçava a tranquilidade da fêmea e a segurança de seu filhote, mudando sua estratégia. Decidiu enfrentar o inimigo diretamente, garantindo a proteção do filhote. Enquanto o leopardo se preparava para o confronto, uma surpresa aguardava por ele. Ao se aproximar do abrigo das hienas, descobriu que se tratava de uma vizinha, também mãe. A hiena não estava presente, mas seu filhote estava lá. Uma coincidência surpreendente, já que ambos os filhotes compartilhavam idades próximas. O ponto forte das hienas é justamente o fato de trabalharem quase sempre em equipe, algo que não é comum entre os leopardos. A cascavel é uma das cobras mais temidas e agressivas da natureza. O zumbido criado por seu chocalho é um alerta que não deve ser ignorado. Além disso, essa serpente possui dentes extremamente afiados, capazes de injetar altas quantidades de toxinas mortais. No entanto, nem todas essas características mortais são suficientes quando a serpente duela com um tatu. Isso porque a armadura natural do animal o protege contra os ataques da víbora. Essa cascavel aprendeu isso da pior forma possível. Mas me diga aí, o que você achou do vídeo de hoje? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri